oi tudo bem com vocês mais um vídeo é que legal já deixa seu like tá se inscreve no canal também rumo a 100 mil inscritos novamente o que será que eu ganhei aqui em que ver vem a galera aqui eu dei uma leve emocionado com o peço foi muito burro deixou o cara passar eu fiquei esperando para ver se vinha mais gente bom pra caramba filho lógico a qualquer custo criar uma distrações aqui para ver se a pessoa passa seca aqui né mano mas eu tenho que na cabeça de interrogar o cara velho da civilmente ação deu certo você passou olhando para lá você viu caraca mano eu tinha que interrogar o cara velho porque que eu finalizei mano burriso oi 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 ele me matou e eu matei ele é lindo isso pronto não era para ter que matar não reponto carregadores só mais 15 segundos último agente aliado tempo em ser em 10 segundos tempo em cima oi 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 eu me matou Deixa esse termite pra mim Aaaaaah! Desafio com clique! Vamos lá daimons! Tô louco! Tomou-lhe uma dosada, meu parceiro! Não, cara, tem que ser ruxadão, né? Cinco caras tem que ser ruxadão Falta dois Falta dois Falta dois Mais um cara aqui, velho Ai, é um black, mano! Pelo amor de Deus! Hahahaha Nossa, eu dei de cara na vidrola do cara, mano! Pelo amor de Cristo, mano! Agora os caras querem me copiar, né, mano? Pelo amor de Deus, só porque eu peguei recruta Trolei Ihhh Ihhh Um é meu, um é meu, um é meu, um é meu! Ihhh Ihhh Aqui é a bala infinida, minha parceira! Pode vir! Não era nada, vem cá! Ihhh Isso! Trabalha a equipe! Aaaaaah! Beleza, bora na faca então Cega não, filha da mãe Vai que tem, vai que tem, mano! Vai que tem, mano! Cega não, porra! Ihhh, bora lá! Não, não! Faca, porra! Fica na faca, porra! Peguei a bíblia aqui WTF Olá, Marilene! Ah, corno! Hehehehe Good games, mano! Ah, cês são zica, velho, na moral! Ah! Meu Deus do céu, cacete! Ai! Lascou! Caramba! Caramba! Dá choque nele! Para de bater na mulher, desgravado! Eita! Executou! Dá-lhe nele, dá-lhe nele! Dá choque nele, porra! Choque, choque! Vem cá! Se tiver coragem! Exaltou a arma! Aí! Tá dronando aí em cima A câmera pegou, não! Estoura não! Ah, não, velho! Eu tentei avisar ainda, cara! Rapaz! Tem um pra esquerda, Igor! Tem um pra esquerda, Igor! Não, senão eu vou morrer! Nem plantar aqui, vem pela frente, mano! Lascou! Opa! Ah! Olhei pro lado, mano! É só um aliado! Era uma vez numa boca! What? 200 pessoas na live! O que aconteceu, cara? O cara é que é isso! Mal, ele sabe que eu estou do ladinho dele! O que acontece? Maravilha! 15 segundos restante! Carregando munição! Carregando munição! 10 segundos restante! E aí, guys! Salve! Sejam bem-vindos! Segue o canal aí, guys! Tô morrendo Ó, dá um follow aí na moralzinha Vocês E deixa um like aí Caraca Ô mano, vem aqui na janela Eita porra Não sei que tem um cara na sua janela aqui, guys Peguei 15 segundos O desativador foi protegido novamente 10 segundos restantes O que Deus quiser Oi gente, vindo aqui Pra dizer o motivo que o Igor não grava vídeo Esse aqui é o motivo Esse é o outro motivo que ele tá lá dando banho Entendeu? Então ó, se vocês puderem ó Deixar o like, se inscrever A gente agradece muito que tem que comprar fralda Tchau, Zul Obrigada aí, tá? Pela atenção Desculpa aí Tchau, Zul Tchau, Zul Tchau, Zul